Os números são componentes indispensáveis das nossas vidas, quer nas coisas mais insignificantes ou fúteis, quer nas decisões mais importantes ou nos acontecimentos mais memoráveis. Por exemplo, as 100 dobras no chapéu de um chefe de cozinha representam 100 maneiras de cozinhar um ovo. Sim, aquele chapéu branco, alto e pliçado que os chefes usam, tecnicamente chamado TOC, tem 100 dobras por uma razão. De acordo com o Reluctant Gourmet, as pregas são usadas para demonstrar o nível de experiência de um chefe, significando o número de maneiras que ele ou ela conhece de como preparar ovos. Enfim, deixemos-nos de cozinhados e passemos ao tradicional acompanhamento. No que diz respeito a bebidas, sabia que cerca de 700 uvas entram numa garrafa de vinho? Isso equivale a aproximadamente 1 kg de uvas. Isto se, por algum motivo, já se questionou quanto a fruta foi consumida quando abre o seu tinto favorito. Mas, falamos de números e de pessoas, mais precisamente de mentirosos. Sabia que 60% das pessoas mentem pelo menos uma vez em conversas de 10 minutos, de acordo com um estudo publicado no jornal científico? Segundo a pesquisa, as pessoas fazem isso porque querem ser agradáveis e vistas como competentes. Isso significa que, mesmo numa breve conversa, alguém provavelmente conta uma ou duas mentiras. No geral, as histórias dos mentirosos tendem a ser a ter menos coesão do que quando alguém diz a verdade. Eles são mais propensos a corrigir-se no meio da história do que aqueles que relatam os factos. Por exemplo, da próxima vez que alguém disser Eu encontrei-o na terça-feira. Não, espera, segunda-feira. Você pode ter um mentiroso em suas mãos? Quer dizer, basta ver uma entrevista do atual presidente do Sporting e todos estes sinais estão lá. Bom, mas deixemos os números dos mentirosos e falemos dos números da ignorância. A população norte-americana dá-nos belos exemplos. 7% dos adultos americanos acreditam que o leite achocolatado provém de vacas castanhas. Eu sei que 7% não me parece muito, mas essa porcentagem equivale a 16,4 milhões de adultos americanos. Não são poucos, certo? Infelizmente, em algumas situações os portugueses competem com os habitantes dos Estados Unidos. Basta nos lembrarmos de um outro número. Numa Assembleia Geral, 71% de sócios do Sporting acreditaram na CMTV e destituíram o melhor presidente do Sporting das últimas décadas. Um flagrante exemplo de morrisse e ignorância. Para estes, tenho um último número interessante. Bater a cabeça contra uma parede durante uma hora queima 150 calorias. Como alternativa, podem passear o cão durante 45 minutos, o que também queima as mesmas 150 calorias e é muito menos doloroso. No entanto, nenhuma destas ações aumenta a inteligência e a perspicácia. Lamento. Lamento.